Vamos lá, dei uma mexida aqui, dei uma bagunçada no meu próprio gráfico, mas já tá aqui de volta. Vamos lá, vale 3, vale 3, tendência, tava clicando aqui no outro, pronto, tá aqui na outra aba. Então vale 3, vamos começar com as abas mais fáceis, né? Vamos focar no preço, que é o mais importante, né? O pessoal que gosta de price action, que é a ação dos preços, que é a forma de você simplificar, né, excluir um pouquinho indicadores e focar mais na análise gráfica. Análise técnica envolve indicadores, análise gráfica envolve mais essa leitura limpa, né? Então vale 3, vinha de um movimento bem agudo de queda, perdendo suporte, perdendo suporte muito, muito importante na casa dos 74,50 mais ou menos. Aqui finalzinho do mês passado, imbicou pra baixo, é claro que tem a ver com o preço do minério de ferro, um ativo muito próximo dessa comote. Hoje realmente vai subindo com bastante força, vai subindo 5,6, como você disse, vai formando fundo pra mim. A tendência qual é? A tendência é de baixa, topos e fundos descendentes. Qualquer compra em tendência de baixa é mais arriscada. Porém, eu poderia arriscar alguma coisa na compra hoje, buscando um repique até a região dos 74, mais ou menos, que é um suporte que foi perdido e agora servirá como resistência. Então, ativo interessante. Ativo bem interessante. Apesar da tendência de baixa, essa alta de hoje me faz crer que pode vir buscar em 74. Ou seja, tem um upside aí, sei lá, de 9%, mais ou menos. Então, é um ativo que eu ficaria de olho.